vamos estudar foguete estudar então sua bolacha cadê a bolacha então e não põe na boca e não põe na boca não pode e não e e e e e Segura o celular agora, deixa eu pegar tua borracha, tá? Não põe lápis na boca Daqui, tá? Pega a mão, tá? Aqui, ó Aqui, ó Tá? Você não quer estudar? Tá É tudo isso aqui, tá? Tá Segura, então Não quer, né? Quer o lápis? Não? E o celular, você quer? O celular, você quer? Você quer o celular? Tá O celular você quer, né? O celular você quer Pega o lápis O lápis você não quer, então? Ah Você é esperto? Tá o penão aqui, ó Pega o penão Pega o celular Tá o celular O celular você pega E aí? E aí Tó? Lápis? Tchau 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 e aí eu tô aí eu tô aqui é pintozinho mas não vamos estou ali então Tá seco as tuas mãos Solta as tuas mãos Hum, o que? O que que você tá falando? Você quer celular? Tua celular Não coloca na boca, não pode Jogue Tome isso Então você não quer o lápis Você quer o celular? Ah, largou o lápis pra pegar o celular, né? Hum Sei não Pega o celular, então Tome isso Menesto Música Melhor Melhor Música Obrigado.